Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o salva do mundo. Vinde, adorei. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o salva do mundo. Eis o madeiro da cruz. Eis o madeiro da cruz. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o salva do mundo. Eis o madeiro da cruz.